Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola com a regravação do Cordel A Caçada a Lázaro Barbosa em Literatura de Cordel Pessoal, eu melhorei este Cordel, acrescentei a ele algumas estrofes E por isso estou fazendo aqui a sua regravação A versão que já está gravada no canal vai permanecer Quero lembrar a vocês que este Cordel aqui está melhorado Eu peguei ali algumas estrofes, escrevi mais estrofes Quer dizer, aumentei o tamanho do Cordel E vou fazer aqui a regravação deste Cordel para vocês Eu estou aqui no canal Imagens do Sertão Postando literatura de Cordel há quase dois anos Mas da minha autoria, este aqui é o primeiro Cordel da minha autoria Eu espero que vocês gostem Eu tentei ser o mais fiel possível aos fatos Aquilo que foi noticiado pelas mídias brasileiras e internacionais Na internet, nos jornais, em tudo quanto era lugar Se falava sobre este caso aqui do Lázaro Barbosa A Caçada a Lázaro Barbosa em Literatura de Cordel Como eu disse, já tem uma versão deste Cordel gravada no canal Essa aqui é uma versão melhorada e ampliada Eu fiz questão de respeitar os parentes das vítimas E as próprias vítimas desse criminoso Eu não citei nenhum nome de nenhuma pessoa que foi assassinada por ele Justamente em respeito aos parentes das vítimas Que afinal de contas já sofreram Perdendo um familiar nas mãos desse criminoso Eu também não citei os parentes dele A mãe e o pai, por exemplo Porque eles não tem culpa do que ele fez A mãe e o pai não tem culpa Então eu peço a você que se inscreva no nosso canal Ative as notificações do Youtube De segunda a sábado Nós temos aqui transmissão ao vivo Direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel Vocês vão ver que aqui no começo do Cordel Eu usei muito da poesia E depois eu entro mesmo na caçada de fato A esse criminoso Então vamos lá A Caçada a Lázaro Barbosa Em Literatura de Cordel Autor este que vos fala João Carlos Espíndola Nossa vida é um dilema Sempre é tempo de lutar Ante as maldades humanas Não podemos nos dobrar Somente perante a Deus Devemos nos humilhar Deus faz o homem perfeito Sem mácula e sem pecado Mostra a ele dois caminhos Um é certo, o outro errado Cabe a nós essa escolha Quero amar para ser amado Apresento aos meus leitores Uma história de maldade De um homem que escolheu O caminho da atrocidade Na vida cometeu crimes Sem dó e sem piedade Tudo foi noticiado Na mídia em tempo real A Caçada a um criminoso Perverso de coração mau Assassino pistoleiro Latrocida sem igual O homem nasce inocente Desconhecendo a maldade É um anjo de ternura De paz e felicidade Reflete amor e transborda Riso, alegria e bondade A grande felicidade No nascer de uma criança Os pais que são de verdade Transbordam de esperança Esperando que o seu filho Tenha o dom da confiança Todo bebê é um mimo Para quem está ao seu lado Todos o querem no colo Para ser acarinhado Criança é luz para o cego Que vê o anjo adorado Criança é como amanhã Ao nascer de um novo dia Que nos traz a esperança De vencer com ousadia Criança é boa canção Que só nos traz alegria Um bebê dentro de casa Faz tudo ficar bonito Um lar sem uma criança É um abismo esquisito Criança é um dom de Deus Criança é um ser bendito A criança representa A mais pura lealdade Criança é sempre sincera Desconhece a falsidade Mas quando se torna adulta Pode sim fazer maldade Pois quando se torna adulta Já não mais é uma criança Sendo homem muitas vezes Não tem a perseverança De lutar para seguir Nos trilhos da confiança Não pretendo aqui jamais Exaltar nenhum bandido Apenas contar os fatos Constatados e ocorridos No interior do Goiás Conforme o acontecido Lázaro Barbosa nasceu No estado da Bahia Cidade Bardo Mendes E trouxe muita alegria A sua mãe que não sabia Das maldades que faria Sim, alegria Pois sua mãe Certamente se alegrou Ao receber nos seus braços O filho que tanto amou Já que a mãe não é culpada Dos crimes que praticou Como já disse acima Não vou exaltar bandido Mas não quero condenar Sua mãe pelo ocorrido Cada um paga suas culpas Cada qual paga o devido Este bruto ser humano Perverso sem coração Matava sem piedade Desconhecia a compaixão Por prazer ou por dinheiro Era a imagem do cão O criminoso sem amor Se é que pode existir Bandido que tem amor Mas esse era de encardir Torturava suas vítimas Sorrindo dentro de si Aqui não descreverei Os seus crimes praticados Em respeito aos familiares Que foram dilacerados Por seus atos criminosos Desumanos desalmados Portanto não citarei Os mortos por sua mão E respeitarei seus parentes Que sofrem a separação De uma parte da família Tirada sem compaixão Somente aqui narrarei Os fatos noticiados Pelas mídias brasileiras Na internet e no rádio Jornais e revistas contaram E aqui os trago rimados Após matar a família No Distrito Federal O criminoso fugiu Deixando aquele local E correu para o Goiás Seguindo um rastro mortal Os dois governos Se uniram Para pegar o bandido Juntos DF e Goiás Unidos num só sentido Para trazê-lo vivo ou morto Todo inteiro ou destruído O bandido era mateiro Conhecia a região Mais de 200 soldados Formavam um só batalhão E a ordem do secretário Era trazê-lo para a prisão Mas Lázaro já decidira Desde antes a sua sorte Jamais se entregaria Enfrentaria a própria morte E seguiu dando trabalho Aquele batalhão forte A polícia foi criticada Por tão tamanha demora Em achar o criminoso Que invadia toda hora Sítios para se alimentar E depois ia embora Acontece que a polícia Não tem bola de cristal Uma agulha no palheiro Era aquele matagal Era como achar uma pulga No corpo de um grande animal Sem contar que o bandido Era sempre protegido Por fazendeiros regionais Para que fossem servidos Pelos trabalhos do bandido Pistoleiro e atrevido Tinha um certo fazendeiro Que o guardou com esperteza Tinha tudo para o bandido Do almoço à sobremesa Até gritava para o Lázaro Seu jantar está da mesa Outra coisa atrapalhava O trabalho do pelotão Diversos trotes por dia Para desviar a atenção A polícia averiguava Mas não pegava o ladrão Outro sim que a região É custosa de correr É um cerrado fechado Matagal para valer Isso digo com certeza Tem grutas para se esconder Assim com tamanha rede Que servia de proteção Para guardar o bandido E livrá-lo da prisão Para a polícia só restava Inteligência e população A mesma população Sua chácara abandonava Com medo do tal bandido Que sempre à noite atacava Os sítios para saciar A fome que lhe matava Sim, pois nem sempre A rede de proteção lhe alcançava Isso já foi no final Da caçada que chegava Em momentos cruciais Nos rastros da sua pegada Quando ele não conseguia Proteção dos seus coiteiros Tinha que invadir as casas Pois passava o dia inteiro Sem poder se alimentar E entrava em desespero E foi num desses vacilos Que o bandido procurou Sua ex-mulher e a ela Até dinheiro entregou Isso foi noticiado Pois toda a mídia mostrou O povo todo cansado Doido para aquilo acabar Viu Lázaro se aproximando Da casa para conversar E correu para o telefone Para o denunciar A polícia que já estava Muito próximo de pegá-lo Aproveitou a denúncia Logo tratou de cercá-lo E foi aonde ele encontrou Cabresto para o seu cavalo Uma câmera de segurança Mostrou o bandido cabal Armado com uma pistola E a força policial Já estava muito perto Do tal desfecho final O bandido pressentindo A força do batalhão Correu para dentro do mato Com a pistola na mão E na outra Um 38 pronto Para entrar em ação De lá gritou Não me entrego Se quer morrer Se prepara Não vou voltar para a cadeia A minha coragem é rara O polícia que entrar Vai tomar bala na cara Isso foi bem publicado Pelo doutor Rodinei Miranda Secretário do Goiás Que regeu a grande banda Fazendo a música tocar Para o lado que desanda Sim, desandou Meus leitores A polícia foi para cima Fuzil e metralhadora Cantavam e faziam rima Só se ouviam Eram os estouros Da dinamite na mina A banda tocou a música Quase tudo desandou A banda tocou a música Quando tudo desandou Lázaro dentro do mato Aproveitou e dançou Mas foi na chuva de balas Que o bandido se banhou O bandido reagiu Atirou no pelotão A polícia preparada Logo serviu o seu pirão O seu caldo de galinha Foi bala no coração A mídia mostrou imagens Da chegada da Rotam Uma elite da polícia Cedinho bem de manhã Com o corpo do bandido Depois do chá de hortelã Esse chá que me refiro Foi muita bala no couro Desde a planta do pé Até o fim do cabelouro Depois o corpo de bombeiros Saiu que foi um estouro Em alta velocidade Foi levado ao hospital Bom Jesus de águas lindas Onde o desfecho final Só foi a constatação Da sua morte natural Sim natural Pois a vida Apenas mostra o caminho Mas é cada ser humano Quem escreve o seu destino E é muito natural Morrer assim um assassino Sei que não tenho o poder Para na terra julgar Mas quem faz mal para os outros De algum modo vai pagar E quem constrói sua lagoa Nela um dia vai nadar Aqui termina a história Da grandiosa caçada Que durou Que durante 20 dias A região foi assombrada Por Lázaro o criminoso Bandido da pá virada A polícia escreveu Sua história em um caderno Mostrou para a bandidagem Que não tem blusa nem terno Bandido da pá virada Tem bastante no inferno Essa história começou Em terra bem colossal Região do Inca 9 Do Distrito Federal Bem onde se localiza Do Brasil a capital A história se estendeu A todos tirando a paz O bandido se escondeu E as ações principais Foram entre Cocauzinho E Águas Lindas de Goiás No hospital de Águas Lindas Quando o bandido chegou A população em peso A polícia ovacionou Por trazer e devolver A paz que Lázaro tirou É que ali na região O povo esqueceu a paz Ninguém dormia de dia E de noite quanto mais Com medo do tal bandido Lázaro Fera Voraz No mundo tem muitos Lázaros Minha mãe disse isto a mim Meu filho não se engane O crime nunca tem fim De bandido feito Lázaro O mundo chega a estar assim Fora os que estão disfarçados No meio dos cidadãos Desviando das merendas Da saúde e educação Esses digo aos meus leitores Pra pagar esses horrores Só no dia da eleição Já a paz voltou ao mundo O Lá... Perdão Já a paz voltou ao povo O Lázaro se foi do mundo A mim não deixou saudades O medo é horror profundo Cada um paga seus crimes A vida é justa demais Resposta tem para tudo Ligeiro a vida nos traz Os crimes de Lázaro Barbosa Sempre tem quem faça mais Parabéns Para todas as forças policiais Envolvidas na operação da caçada Do criminoso Lázaro Barbosa Não estou aqui Para pagar pau para a polícia Pode ser que muita gente fale isso Mas não é isso Apenas parabenizando os policiais Que estavam ali Arriscando sua vida Para prender este criminoso Não foi possível Prendê-lo Pois afinal de contas Diante de todas as provas Que está na televisão Nas mídias Nos jornais Ele reagiu A polícia teve que atirar nele Foi muita bala Parece que mais de 30 tiros Atingiu ele Não sei quantos tiros foi Só sei que foi mais de 30 tiros 38 tiros Se não me engano A polícia foi para cima Deu a resposta Teve um policial Que foi atingido No rosto Teve outro policial Que a bala ficou presa No colete No colete De proteção No colete No colete Balístico E aí Eu quero parabenizar A todos os policiais Envolvidos Nesta operação aí Da caçada Do criminoso Lázaro Barbosa Literatura de Cordel Imagens do Sertão Do criminoso